As vezes eu te quero ir embora Deixo-me não te pedir mais Mas quando tu vem me abraças Eu volto atrás As vezes quero estar bem longe Deixo-me para não te ver Mas estou com Deus como a tua magia Não vou te bater Feitiço de amor como eu te quero Feitiço de amor porque eu espero Feitiço de amor dentro do meu nosso banheiro Que me dá pra ter Feitiço de amor como eu te amo Feitiço de amor porque eu chamo Feitiço de amor comigo Esta é a altura que não sei esconder Feitiço de amor como eu te quero Feitiço de amor porque eu fui professor Feitiço de amor porque eu conheço Feitiço de amor que eu люблю Feitiço de amor por ti o espero Feitiço de amor És o meu doce veneno Que me dá pra ver Feitiço de amor Como eu te amo Feitiço de amor por ti o chamo Feitiço de amor Minha estranha loucura Que não sei estomber Um enorme bem-anjo a todos vocês Muito obrigada pelo vosso apoio E pelo vosso carinho Um enorme bem-anjo Feitiço de amor como eu te quero Feitiço de amor por ti o espero Feitiço de amor És o meu doce veneno Que me dá pra ver Feitiço de amor como eu te quero Feitiço de amor por ti o espero Feitiço de amor És o meu doce veneno Que me dá pra ver Feitiço de amor, como eu te amo Feitiço de amor, porque eu te chamo Feitiço de amor, minha estranha loucura Que me fez também